Vem aí, diversão. É a Globo sempre em movimento. Estamos nos anos 80 e o grupo Patotinha Mágica é o maior sucesso. Manuzita e meus filhos João e Jerônimo. Menino João Guerreiro foi internado após desmaiar no show do grupo no Maracanã. Não vai ter mais Patotinha? Por causa dessa gente. Estão cancelando o seu programa, filha. A minha mãe falou que nunca, que eu te vejo nunca mais. Dez anos se passaram e os anos 90 vão reunir novamente esses três. Jerônimo! Manuzita, pô, escondei no jogo, João. O que que tá acontecendo aqui? Dia 29, estreia... Pelo menos por enquanto. Não vamos contar pra minha mãe que a gente tá junto. Ô família, viu? Verão 90. Sua nova novela da Sete. Ô, ô, ô.